A opinião que vocês acharam do vídeo, será que foi realmente um desvio de foco para ocultar o que aquele cara disse aí nos últimos dias, né? Eu não gosto de falar o nome desses caras, não gosto de falar o nome desses caras, né? Disse aí nos últimos dias na posição que ele tem, né? Então tomou posição política, ele até mesmo disse que eles tomaram posição política, né? Eles não são mais algo separado, né? Agora eles legislam o país também e eles legislam sem votos, né? O mais incrível é isso, eles vão lá e falam, não, vai ser assim e pronto, acabou. É assim como eles falam o certo, então não precisa de poder legislativo, já que eles fazem tudo por conta própria, né, gente? Cleitinho mobiliza nova PEC do impresso e já tem 13 assinaturas. Nossa, 13 assinaturas, tinha que ter o máximo possível, tinha que ter todas as assinaturas possíveis, né? Porque se o cara ele quer ganhar na Vera, né? Quer ganhar de verdade, sem ser beneficiado por alguma coisa, algum tipo de coisa, para não gerar dúvida também, né? Eu acho que teria que ter logo esse negócio aí. Para ninguém ficar com dúvida, para ninguém ficar com suspeita. Assim como eu que nunca mais desejo apertar esse botãozinho, né? Não quero incentivar ninguém, mas é a minha decisão, enquanto for nesse sistema aí, eu não aperto mais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.